Bom dia, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui em Itapema, Santa Catarina, na Praia Central, no dia de 30 de dezembro de 2022. Dia 31? Dia 31, né? Dia 31. Dia 31 de dezembro, gente. E a praia tá completamente lotadinha, lotadinha, tá, velho? Eu vou ficar filmando aqui o calçadão, porque ali a mané tá alta, tá, no momento. E vou focar um pouquinho essa região aqui pra você. Só pra mostrar como é que tá o Vuvuca, o movimento, né? Tá com o maço, ficou nublado o dia assim, gente. Entende? E assim faz. Mas a praia, gente, tá completamente lotadinha. Um espetáculo. E eu tô só mostrando um pouquinho, que é a nossa Itapema Central. Em si, todo o litoral tá desse jeito, tá, gente? Todo o litoral tá nesse bombo aí. São férias coletivas, né, gente? Isso aqui não é o ano todo. Isso aqui é umas férias que as pessoas pegaram em 10, 15 dias e vieram pra cá e daram esse Vuvuca aí, ó. Mas não é assim o ano todo, não, gente. Isso aí é o ano todo que eles trabalharam e vieram aqui, curtiram uma sozinha. É, tá vendo aí, gente? 27 graus, mas a sensação do bafão aqui dá 29 graus, tá? Nesse momento, nesse dia 31 de dezembro, tá, pessoal? Ó, confesso pra vocês, gente, tem gente pra tudo que é lado. Se você vai lá na avenida, né, Rio Ramos, tá lotada. Vai, tudo que é lugar tá lotado, gente. Então, era pra ter solão, na tarde, então, vai ter sol. De tarde vai bater um sol forte, então. Hoje, agora, vai ficar assim, meio nublado, né? Isso a gente vê o tempo, não o tempo, né, gente? Vai lá no Google, lá perto. Fala, querido, ó, ó, querido, vem cá, vem cá, vem cá. Como é que tá? Como é que você... Hein? Como é que faz tudo, querido? Tudo bem? Tudo bom? E aí, mocizão, tudo bem com você? Tudo bom? Prazer em ver, prazer em ver, prazer em ver. Tá aí? Oh, atrapalharam tudo aí. É, tudo bom? Tá bom? Tá bom ou tá bom? Ele que foi responsável, um dos responsáveis deve morar aqui. Ó, tá vendo? Isso é muito importante. Aqui, ó, aqui, ó. Tudo bom? Muito importante. Ó, fortinha, né, cara? Ela tem uma energia, uma energia boa. Hã? Show? Amigo. Um abraço, querido. Valeu, tá? A gente vai se falando aí. Você pode ir? Oi. Eu quero depositar um negócio pra gente lá. Valeu, querido, um abraço. Tá bom? Vamos curtir a vida essa. Talvez eu possa falar com o Henrique lá, aí o Henrique... Não, não, não. Não, não. Não posso movimentar a câmera, cara. Ai, tem que resolver isso aqui, né? Não tem... Show, show. Itapema tá de parabéns com a presença dessa gente maravilhosa, né? Chique, que vem nos visitar aí. Eu, particularmente, agradeço muito a presença de todas essas pessoas maravilhosas aqui, tá? Show, né? Olha que coisa linda. Chama-se liberdade, né? Isso é uma liberdade. É um dom que Deus deu pra nós, tá? É a saúde. É. O milho-vidro eles vendem a 10 reais a espiga, tá, gente? A cadeira tá 15 reais, 25, um guarda-sol. É assim vai, tá, gente? Pra dar de negociar, como diz o outro. 25 não, não, né? Quanto maior, mais... É, isso mesmo. Quanto maior... Ó, um detalhe, tá, pessoal? Você tá sentado lá na praia, vai um garçom lá e faz pedido e leva pra você lá o petisco lá, tá? A cerveja lá. Não, nem se preocupe. Ó, o garçom ali, tá vendo? Ó, aquele de amarelo ali, ó. Tá, ó, eles estão tudo lá, tá vendo? Eles estão pegando lá e vão correndo levar pra praia. Então, eles não se preocupem em pegar um ponto num restaurante. Eles te levam o petisco, a bebida, tudo lá na praia. Leva até uma mesinha, tá, gente? A prefeitura não recolheu o lixo ainda, tá, gente? Olha lá, Natal. Um cara sai do estacionamento, já tem outro grudado ali, ó. Olha só que interessante. Ó, ó lá, ó. Tá vendo? Sai um ali, ó. Já tem outro esperando a vaga, cara. Assim, deu bobeira, saiu, não tem mais vaga, tá, gente? Aqui, assim, se você estacionou, tirou o carro, foi pra outro lugar, você foi. Você perde na hora a vaguinha. Olha aí o pessoal limpando, recolhendo o lixo, como eu falei pra vocês, ó. Tá vendo como é que é, ó? Eles estão recolhendo ali, ó. Não, milho, milho, o cheirinho de milho verde, gente, você não tem ideia de como é que é gostoso aqui. Não, milho, 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 milho. Não, milho, milho, milho. Aqui, pessoal, quem for cadeirante, que vier vir aqui nos fins de semana, tem essas cadeiras ali, ó. Aqueles anfíbios ali, ó. Você pode ir lá no mapa, tomar um banhinho aí, ó. Com orientação técnica, pra eles funcionarem, ó. Tá vendo, ó. Eles vêm aqui, ó. É nos fins de semana que vocês mais aprendem aqui, né, gente? Sabe? Eu vou trabalhar hoje, amanhã. Amanhã? Todo sábado, domingo, das nove e cinco, até metade de nove. Então, beleza, ó. Tá vendo, gente? Então tem como trazer a pessoa cadeirante aí, ó. Totalmente gratuito. Deixa eu ver, isso aí, ó. Tá vendo, ó. Ali, ó. Então tem como a pessoa ir tomar um banho com aquelas... Como é que chama assim? É, mas é cadeira, né? É. Cadeira, é anfíbia, né? É anfíbia. Quer dizer que ela flutua, né, gente? Valeu. Tem que fazer alguma ficha, agendar, não? Só preste a lista de presentes e a fichinha de banho, né? Tá. Tá na hora, então. Isso. Valeu. Tchau, bom ano novo pra vocês. Obrigada. 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 Não se paga, né? Mas é sempre como eu digo, né? Quem chega primeiro... Não se paga, não se paga, não se paga. Não se paga, não se paga, não se paga. Não se paga, não se paga, não se paga, não se paga. Não se paga, não se paga, não se paga, não se paga. Não se paga, não se paga, não se paga, não se paga. Que bafão, né, Natan? Vai chover, gente. Que bafão que tá agora. Tá no... É, agora não tem nem vento, nada, né, Natan? Tamo suando o vara verde aqui, ó. Tchau, tchau. 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 É só ver o guarda-sol E vale a pena mostrar Moço, quanto é que tu aluga uma prancha dessa? R$50,00 uma hora e R$40,00 meia hora R$80,00? R$70,00 uma hora Beleza, valeu, então é legal Aí você vai lá no mar e se diverta a tua Deve passear bastante Essa prancha é diferenciada, tá? A situação dela é até 150kg Opa, opa, aí ajuda bastante Vem, gente, aqui na rua 153 Aqui, ó, tá? Na direção da rua 153 Fala com o Uri aí que eu saio daí pra passear aí, ó É uma opção pra se divertir nessa praia Isso, é melhor aqui, ó No quiosque 27 Valeu! 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 Um abraço, querido! Um abraço! Ali mora o Neymar, ó É aquela cobertura lá em cima, aqui, ó É apartamento, ele tem um apartamento, né? Aqui no edifício Vitor Hugo, ó Aqui no Centrão de Itapema, na rua 155 Vitor Hugo. A CIDADE NO BRASIL 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 Fui.